Olá, sejam muito bem-vindos e hoje você vai aprender a fazer uma mini natureza aí na sua casa que fica um efeito bem bonito, como se fosse uma praia ali com ondas e tudo Parece complexo? Mas não é, é só você ir com calma, fazer todas as etapas ali, bonitinho que não vai ter problema nenhum, tá? Da forma que foi feito aqui, a gente faz um buraco assim pra fazer a plantação ali, né? Você conseguir colocar suas suculentas ou outras plantinhas do tipo Dessa forma, se você precisar replantar a planta, retirar ela, colocar outra Fica muito fácil porque tem aquele buraquinho ali pra você plantar e assim a resina não acaba entrando na planta e tudo mais Além disso, a resina epóxi, depois que você fez, ela curou, terminou depois você deixa ali 7 dias parada, ela vai fazer a cura completa e aí ela vai ficar totalmente inerte, tá? Então não vai ter perigo nenhum pra sua planta Então é bem tranquilo de você plantar e não intoxicar ela, não tem problema nenhum É só você deixar ali parado 7 dias e depois utilizar normalmente Como você pode ver nesse vídeo, esse vaso não tem um furo embaixo, tá? Então ele não é um vaso e sim um cachepô E como é um cachepô, por não ter furo embaixo Você precisa ter um cuidado com a rega da planta Então você vai colocar bem menos água, mas com mais frequência É bom você sempre estar observando se a terra está molhada, tá? Então é um cuidado que você tem que ter diferente de quando se planta num vaso que tem um furo e a água acaba saindo Dada todas as dicas, vamos pro vídeo e solta a vinheta! Toda a lista de materiais está na descrição do vídeo Pegue uma tigela, caneca ou um pote de sua preferência Use tinta acrílica branca e azul Pinte o fundo do pote para enfatizar o azul da resina que vai ser colocado posteriormente Aqui eu mostro como pintar o fundo do escuro para o claro Se você quiser que esse fundo apareça, você vai precisar usar a resina transparente Use a resina epóxi 2001 e o endurecedor 3154 Pese 70 gramas de resina e adicione 35 gramas de endurecedor Use o pigmento azul e misture um pouco na resina, até ficar bem homogêneo Despeje dentro do pote A ideia é fazer um pequeno fundo de 2 cm Vamos usar a massa de biscuit na lateral Ela será depois o local onde será plantada a suculenta Forre bem um lado, vedando as laterais Faça mais uma mistura e despeje no pote Depois da resina curada, retire a massa de biscuit Vai grudar um pouco, mas é fácil de limpar É só usar uma escova de dente velha e água e voilá, tudo limpinho Pegue a plantinha de sua preferência e comece o replantio Retire a planta do vaso e coloque no espaço destinado a ela Faça a composição que achar melhor Complete o buraco com mais terra Cubra toda a terra com uma areia de rio Tem que ser areia de rio, pois a da praia tem sal e faz mal para a planta Com mais uma mistura de resina e endurecedor Coloque sobre o mar para fazer a última camada que vai molhar a areia também Simulando uma praia Se ficar com bolhas, mais um pouquinho de maçarico Só que agora, cuidado com a planta Para simular as ondas, eu usei cola branca e pincel Não se preocupe, quando secar vai ficar tudo transparente Adicione algumas folhas de papel higiênico para simular as ondas O papel ficará branco, então ele vai parecer como uma espuma do mar Depois de seco, ficará assim Essa linda mini ilha para decorar a sua casa com plantinhas bonitinhas e tudo mais Um ótimo presente, com certeza Muito obrigado por ter assistido até aqui Como vocês viram, tem várias etapas, vários processinhos Mas não olhe o todo Olhe cada etapinha, faça uma por uma Com calma, que você vai conseguir um resultado bem bonito Você vai aprender uma técnica Que você vai poder usar para decorar a sua casa E até para vender De repente ganhar um certo dinheiro Porque fica um negócio muito bonito e muito legal para você vender Se inscreve no canal se você não é inscrito Dá aquele like no vídeo para dar uma força Ativa aí o sininho das notificações Para você ser avisado dos vídeos novos Senão você não será avisado E aqui do lado tem outros vídeos bem legais para você acompanhar Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu!